Olha, as pesquisas recentes são Bolsonaro com 56% dos votos válidos e Haddad com 44%. Então significa agora que, dado que o voto está consolidado, segundo os especialistas, significa agora que Bolsonaro é o vitorioso das eleições do segundo turno e vai ser o presidente da república. Pois bem, essa vitória do Bolsonaro é uma vitória mesmo ou que tipo de vitória ela é? É uma vitória de pirro. Por quê? Porque o grande vitorioso real das eleições não é nem Bolsonaro e nem Fernando Haddad, mas é efetivamente o ex-presidente Lula, que dá cadeia, ou seja, não é nem de São Borja, nem como Getúlio fez de São Borja, não, não, é dá cadeia, sem propaganda, Sem poder falar, ele conseguiu fazer com que uma pessoa desconhecida praticamente encostasse no Bolsonaro e, mais significativamente ainda, ele conseguiu fazer isso sem precisar, porque se precisasse aí venceria, sem precisar do apoio do terceiro colocado aí, que era o Ciro Gomes. Ou seja, na verdade, o Lula teve uma esplendorosa vitória e ele está radiante na prisão. A essa altura do campeonato, o Lula, se é que é possível entrar alguma bebida na prisão, ele já tomou todas, porque ele está vitorioso. Ele derrotou o Bolsonaro. O Bolsonaro vai entrar de barriga. Por quê? Porque é muito mais fácil fazer oposição do que comandar a situação. Basta você ficar de lá fazendo as fustigações necessárias. E vai ser necessário fustigar? Não, não vai ser. Por quê? Porque o Bolsonaro vai fazer oposição a si própria. Por que o Bolsonaro vai fazer oposição a si própria? Porque ele está com dois terços da população contra ele. Então, isso já faz com que toda e qualquer mexida que ele dê esteja sobre fogo, atenção da imprensa. Qualquer mexida que ele dê que desagrade, desagrada muita gente. As pessoas não estão com boa vontade com ele, dado a população maior estar contra ele. E pior ainda, o programa que ele montou é um programa suicida. É uma armadilha. Bom, tudo bem, ele não tinha como vencer as eleições, se não com este programa. Ele venceu com o programa que podia vencer. Mas este programa é uma armadilha. Veja só, se ele fechar ministérios como ele está anunciando, nesses três meses antes da posse, ele já vai entrar derrotado. Porque a burocracia de Brasília, que vai perder os empregos ou vai ser deslocada para outras funções, já vai ficar de má vontade com ele. Então, só o anúncio de enxugar ministério e de fundir ministério, já faz com que uma boa parte dos funcionários do governo, já estejam aí preparando bombas, relógios e, no mínimo, de má vontade com seus futuros chefes. Então, o próprio governo já vai estar paralisado pela burocracia. Então, este é, talvez, a maior bomba relógio que ele montou, é esse anúncio de enxugar ministério. Segundo, o próprio anúncio de enxugar ministério leva ele a ficar em uma situação de pouca negociação, porque sobra menos cargo para negociar. E, terceiro, os anúncios dele, do programa de governo, são anúncios de privatização. Ora, a população brasileira, se a gente analisar historicamente nos últimos 30 anos, ela vem marcadamente preferindo a não privatização. Só em um momento da história do Brasil recente, é que a população se inclinou para a privatização e, assim mesmo, num registro muito apertado, que foi nos primeiros anos, na campanha do Collor e nos primeiros anos do governo Collor. Fora isso, a população voltou a se inclinar à esquerda contra as privatizações. Então, não é uma plataforma simpática, é uma plataforma antipática. E se tentar fazer as privatizações da maneira como o Fernando Henrique fez, com uma situação nebulosa, ou então com companhias estatais comprando as empresas estatais, fingindo que foram companhias privadas que compraram, pior ainda. Outro problema são os direitos trabalhistas. Mexer nos direitos trabalhistas para enxugar a folha de pagamento pode enganar alguns, mas não vai enganar a todos. Muito menos vai enganar os sindicatos. Ora, os sindicatos agora já não tem mais nenhum compromisso com o governo. Já acabou o governo Lula, já acabou o governo Dilma, os sindicatos podem voltar à esquerda e se insurgir contra o Bolsonaro. E vão se insurgir agora com uma causa justa, porque, de fato, enxugar a folha de pagamentos é tirar direitos trabalhistas, porque você não enxuga a folha sem tirar direitos trabalhistas. Então vai fazer com que logo as pessoas se insurjam também com o governo Bolsonaro. Se não bastasse tudo isso, para transformar a vida do Bolsonaro no inferno, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que montar uma equipe econômica, que ele não tem, ele só tem o Paulo Guedes. Essa equipe econômica, antes dele ganhar a eleição e antes dele tomar posse, ele já está mostrando para a imprensa que essa equipe econômica vai ter nomes do governo Temer. Se não tiver, vai ter nomes parecidos com o do governo Temer, o que significa que ele não vai ser identificado como oposição, mas sim como situação. E a partir do dia 29, ele já vai começar, antes, três meses antes de poder tomar posse, que ele já vai começar a sofrer oposição e cobrança, não do PT, não das esquerdas, não do Ciro, mas dos próprios eleitores dele. Então mais um elemento da Arapuca que ele armou para ele mesmo. Ou seja, resultado disso tudo, o Bolsonaro está predestinado, predestinado ao fracasso. Pois bem, você pode falar assim para mim, Paulo, mas, será que ele vai mesmo fracassar? Será que os militares não vão dar um certo apoio para ele? Será que esses generais que estão com ele não vão fazer algum plano, algum plano mínimo de governo para que ele se sustente? Não tem como. Por uma outra razão, e aí entra a questão militar, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Primeiro, militar odeia pessoas que conquistam a sua tropa passando por cima da hierarquia. ele é capitão e ele tem uma grande, e os cadetes tem uma grande simpatia para com ele, o baixo clero, mas os oficiais não tem, porque os oficiais o expulsaram do exército, e os oficiais são generais, não querem obedecer um capitão, muito menos uma pessoa que foi acusada pelos próprios militares de ser ambicioso, indisciplinado, e um pouco meio fora do eixo. Então, ele não tem o apoio dos militares. E mais do que isso, os militares que estão com ele no governo, são militares reformados, que também não tem controle de tropa nenhuma. Então, desse modo, se os militares começarem a perceber que eles militares, estão sendo mal vistos pela população, de novo, por conta de um capitão que nem pertence mais à corporação, eles vão tirar o apoio do Bolsonaro. E mais do que isso, se as reformas do Bolsonaro atingir os militares, eles vão chiar, eles vão chiar de perder direitos trabalhistas. Agora, se as reformas do Bolsonaro atingir todo mundo, menos os militares, aí que fica pior. Ou seja, mais um problema, mais um vespeiro. Esse governo do Bolsonaro não funciona. E é por isso que o Lula, lá da cadeia, está esfuziante, está já na sua, estaria, né, na sua quinta garrafa de vinho, regada por uma 51, para rebater e matar o Bolsonaro a pau. Agora, agora que vai começar, então, portanto, a verdadeira eleição. A verdadeira eleição começa quando o Ciro voltar do exterior e enfrentar o Lula. aí sim começa a verdadeira eleição que é a disputa entre as esquerdas para saber quem vai fazer oposição a esse desastrado, a esse infeliz, a esse mosca morta que foge de debate chamado Bolsonaro, cuja cruz ele vai carregar com um peso e o que vai levar ele a receber o arpão final no peito que pode ser dado pelo Ciro, pode ser dado pelo Lula ou pode ser dado por qualquer um que aparecer na esquerda. porque a esquerda vai crescer em cima desse desastre. É isso. Caro Bolsonaro, meus pêsames por essa vitória de pirro.